Galera, hoje eu e o Lucas estamos aqui com os filtros de Snapchat Isso mesmo E vamos começar com o primeiro filtro mostrando o rosto do Lucas Ok Vamos lá Cadê? Deixa eu recomear o que? Corrível O astro do cinema de Hollywood Ah, é Eu fiquei bem mais bonito, cara Ó, só faltou agora Uma roupa de luxo Nada a ver E o patrão ir pra festa Nada a ver, nada a ver Agora o segundo vai ser com o meu pai O meu ficou melhor, galera Agora vamos com o meu pai Nossa Da beleza rara Eu vim pra isso aqui, velho Ai, moleque Eu pareço um pouquinho colherista Esse dente ficou amarelo Nossa, a frente aqui tá tudo preto, olha Olha, meu Lucas, olha Nossa Tá parecendo que você levou um choque de mil volts E a carga puxou toda a água do seu corpo Sugou todo o meu sangue Tá aguado Agora Agora De aguado Para um belo comedor de Big Mac Eu comi um Big Mac E uma coquinha gelada Nossa, velho Eu vou falar pra você a verdade Eu não conto mentira Eu só como saladas E também blocos Mentira Mentira Todo mundo gosta de Vox Fruit Eu também gosto Vamos ver o daqui agora, ó Nossa, velho Idoso 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 E aí Uma maquiagem Galera Você não é feio Uma maquiagem resolve o problema Ixi Eu acho que Eu acho que não resolve tanto assim não Melhor Melhor Deixa uma maquiagem pra lá Vamos pegar agora Filtros que nós não usamos Deixa eu segurar o celular Seleciona filtros aí que nós não usamos, Lucas Ó Legal, deixa eu ver Eu quero ver esse aí também, velho De óculos Oh Não, prefiro esse óculos Ah Ah Bigodinho da velha Eu achei que esse daqui era um outro óculos Ah, também É o seu óculos Ó Eu gostei do bigodinho na régua Eu tô parecendo um pouco o Tony Stark, velho Eu pareço mais Cara, tira logo que eu tô olhando a minha aparência aqui, ó Vamos pro próximo Agora é o menino idoso Ô meu netinho Nossa, velho Virou o Vegeta Cadê a pipinha? Cara, eu vou ficar um velho desse jeito mesmo, ó Eu vou tirar uma foto e vou guardar até eu ficar idoso Até que eu não vou ficar um velho mal acabado, não? Acho que eu fico mais bonito Ó Ó, um velhinho até, mais ou menos Eu fico mais bonito Não, você ficou um velho acabado Vai, assim, assim, ó Vai buscar por um velho Ó o cabeça de ovo Não ficou nada parecido Ah, comigo aqui Ficou bonito, ó Deixa eu ver minha blusa Ficou legal Eu fico perfeito, é claro Olha eu aqui, galera Um garoto, assim, olha, velho Essa pele lisinha Eu vou falar pra você a verdade Eu tô me sentindo muito Se isso fosse real Não é A pura realidade é essa aqui, ó Bochecha de bulldog, velho Deixa eu ver Olha lá Late, cachorro, late Esse cachorro aí Tô tão idoso Que consegue nem latir, velho Olha lá Olha lá Eu tô parecendo aquelas vilões de filme com óculos, assim, ó Ó, se eu tivesse o rosto assim, eu poderia bater palmas sem mexer a mão Vai pro próximo Próximo Eu treinei 30 dias na academia 30 dias, isso aí é no mínimo 30 anos pra ficar desse jeito 30 dias só Porque quando eu vou dormir, eu sempre faço flexão enquanto eu durmo Nos meus sonhos, eu faço flexão Na janta, eu faço flexão No banho, eu faço flexão Na privada, eu faço flexão Para com isso Ó, eu não preciso fazer nada disso Isso daqui é natural Eu nasci assim e sou perfeito desse jeito Não preciso mudar nada Ahu Nada a ver Bonitinho Vamos lá Nossa, Lucas, agora nós somos Que isso? Nós somos uma equipe de Nemo De Nemo? Como é que é? É Emo Nemo, de Nemo, de peixe É peixe Olha o nosso cabelo Nós nem precisamos do outro olho, o cabelo tampa ele Olha Ó, ficou legal, ó É um pinço no nariz Só pra ficar debochado Eu vou ir lá no meu quarto ficar sozinho É mesmo, eu gosto de ficar isolado Não gosto de ficar perto de ninguém Eu vou escrever várias músicas Deixa eu fazer esse menino virar homem de novo Pronto, volto pra realidade E agora eu vou... Oh não! Sai! O Chueque beijoqueiro! Sai! Sai! Sai, Chueque! Beija no Lucas Beija no Lucas Beija no Lucas Chueque! Tá me lembrando um cara Um cara que fala assim, ó Eu amo comer ósmo de ponte Ai... Essa minha dentista, vê os meus dentes amarelos agora Ó Nossa Deus Bem que é só que o filho costuma puxar o pai O pai tá mais feio Cala louca O pai tá mais bonito que o filho Troca esse Eu faço 30 flexões usando meus queixos Eu não preciso usar mãos e pés Eu só faço flexão usando meus queixos Que eles são muito potentes Só isso E eu consigo quebrar castanhas com meu queixo E eu consigo levantar uma barra de 30 toneladas Só usando meu queixo Eu tenho o queixo tão grande Que eu nem raspo barba com prestobaba Eu uso mesmo o cortador de grama Ah garoto, perdeu Perdeu Muda isso Agora você tem o maior queixão Vai, eu sei Barbudão Nossa, velho Espartando na área Olha, eu sou o espartando E o Lucas é esse aqui O homem da pedra O Lucas é o homem da pedra O que é esse cachorro aqui? O cachorro é o maior sinistro Calma, Tó Calma, Tó Você tem dois cachorros? É assim O cachorro que se chama É... Deixa eu ver Morte Aí é um pinche Aí quando é um cachorro que se chama Tó É esse cachorrão É Tó Deixa eu ver, deixa eu ver o cachorro Yes Pince no nariz, tá na moda E eu tenho um cachorro cabuloso também Esses olhos vermelhos dele Então parecem que ele vem direto do submundo Ele não é do bem, não Não é, não Troca Último pra finalizar Vamos fazer uma pergunta para o Lucas, galera Lucas, quanto que é dois mais três? Acerte que é essa É seis Seis? Hã? Cavalo Cavalo É um jegue, é um jegue Deixa eu ver Eu sou o professor de matemática Quê? O professor O professor de matemática? Olha lá Galera, é isso aí então, gente Vamos ficando por aqui Chega de rosto de Snapchat Tchau pra vocês Deixa o seu like e se inscreva no canal Tchau